Vejam, por exemplo, essa outra situação aqui, que eu vou colocar esse pequeno videozinho aqui. Essa mulher que vocês estão vendo é a Camila Seconello, delegada-chefe da divisão de homicídios, que está investigando lá a situação toda envolvendo o assassinato do Marcelo Arruda, lá em Foz do Iguaçu, o petista lá da festa de aniversário, que foi invadida pelo bolsonarista e, enfim, aconteceu aquele crime político ali. Vejam o que ela diz. Delegada, aqui é Denise do Portal UOL. Nós gostaríamos de saber por que foi descartado o crime político, sendo que ele viu as imagens com antecedência da festa temática e a festa era temática. E por que não essa qualificação de crime político? Para você enquadrar num crime político, que é a lei de crimes contra o Estado Democrático de Direito, você tem alguns requisitos, como, por exemplo, impedir ou dificultar uma pessoa de exercer seus direitos políticos. Então, é complicado a gente dizer que foi motivado ou que a causa foi que esse homicídio ocorreu porque o autor queria impedir o exercício dos direitos políticos daquela vítima. A gente analisa que, quando ele chegou no local, ele não tinha essa intenção de efetuar os disparos, ele tinha a intenção de provocar. E a gente avalia que esse acirramento da discussão entre eles, a escalada dessa discussão entre os dois, é que acabou fazendo com que o autor voltasse e praticasse o homicídio. Então, é muito difícil analisar os autos com as provas que nós temos e dizer que o autor foi até lá, ele voltou porque ele queria cessar os direitos políticos ou atentar contra os direitos políticos daquela pessoa. Parece, muitas vezes, mais uma coisa que acabou virando pessoal entre duas pessoas que discutiram, claro, por motivações políticas. Pronto, podia terminar só com essa última frase, era só ela dizer ali, né, que discutiram por motivações políticas. Tipo assim, não foi motivação política, mas foi motivação política. O cara chega numa festa de aniversário de um cara que é político, né, foi candidato a vice-prefeito pelo PT, era tesoureiro do PT, então ele era um militante ativo do PT na cidade. A festa era uma festa temática, o cara chega na festa gritando a que é Bolsonaro e diz que vai voltar lá para matar a PTzada, volta atirando e isso não é um crime político para a delegada. Veja que já não é nem a primeira, né, ela já tinha, a delegada que deu a primeira declaração ali já tinha feito uma declaração no sentido de tentar aliviar para o lado do assassino, né, depois descobriu que ela também era bolsonarista. E essa entrevista, ela é estarecedora, porque ela está dizendo assim, olha, é óbvio que foi um crime político, mas tipo, dane-se, nós vamos dizer que não foi, porque a gente pode, quem é que vai fazer alguma coisa contra? É isso, eu posso dizer que não foi, quem é que vai dizer que eu estou errado? Quem é que vai, é isso, vai ficar vocês falando uma coisa, eu vou falar outra e dane-se. Ah, gente, é uma pressão muito grande nas forças de segurança contra aqueles que não são bolsonaristas, nas polícias civis, nas polícias militares, nas forças armadas. Então, aquele que não é bolsonarista está intimidado pela onda bolsonarista dentro das forças de segurança. E isso também entra naquele contexto, que é o contexto central. Olha, nós somos capazes de imobilizar agentes responsáveis pela aplicação da violência. É isso. É isso que está acontecendo. Essa violência política, ela está acontecendo. É o caso do Freixo, é o caso do assassinato do Marcelo Arruda, É o caso lá, o Genivaldo lá, colocado na Câmara de Gás da PRF. E por que isso está acontecendo? Bom, isso está acontecendo porque essas forças estão mobilizadas nesse sentido. Bom, isso está acontecendo porque é o caso da violência que é o caso da violência que é a 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 violência que é